E aí gurizada gente fina, tudo certinho? Professor Meir trazendo mais um vídeo para o nosso canal. É, gurizada. Trazendo aí o terceiro capítulo de H1Z1, gurizada. É um jogo que ainda está em alfa e que nós acompanhamos com muito carinho, pois como o Infestation simplesmente sumiu, né, cara? É, foi abandonado pelos devs, pela empresa, que erroneamente apostou suas fichas no Aftermath, que é muito escroto, e está, na verdade, prostituindo aquele jogo, vendendo para a Tailândia, vendendo para outros países e tal, e não investiu no seu próprio jogo, que era o seu carro-chefe. Era só colocar um antivírus lá que estava tudo certo, gurizada. Mas se perderam lá, fazer o quê? E aí nessas, todo mundo começou a postar no H1Z1 como substituto natural da birosca. E cá estamos, cara. É o terceiro vídeo que eu faço de H1Z1, se eu não me engano, tá, gurizada? Vamos ver o que a gente consegue fazer no dele hoje. Mato. Muito mato para cá. Ih, será que tem coisa para esse lado então, velho? Bem, é, eu, 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 eu tenho muitas boas esperanças depositadas nesse jogo aqui, cara. Beleza? Deixa eu pegar essas paradas aqui. Eu tenho muita esperança nesse jogo aqui, tá, cara? Mas, é, tem muito ainda que evoluir esse jogo, ele ainda está em alfa, mas de boa, cara. Ele é muito bom, cara. Essa que é a grande da verdade. Tirando umas bugzera do infinito e além... Opa! Alguém fez um casebre aqui, meu tio louco. Opa, hein? Fudeu. Zombies, velho. Ô, que horinha boa para pegar um de zombies, cara. Estou com ar, não estou com nada, filho. Nem me fudeu a vida, né? Deixa eu dar um olé nesse cara. Quero ver o que tem nessa casa aí, cara. Fechado. Não tem nada de mais. Deixa eu ver se não tem nada de mais. Ah, tem um troço ali, velho. Ai, caralho. Caralho. Coisa pra caralho. Pega tudo e sai correndo, meu irmão. Metal bar. Demolition hammer. Empty bottle. Não preciso disso. Preciso disso. Vai, filho. Pega. Não, não quero isso, cara. Troca por isso aqui, ó. Fechou, cara. Empty bottle. Aqui, ó. Oxinho de parada, né, velho. Fechou, cara. Run like motherfucker. Run! Opa, lobo. Fudeu. Não é viado que lá? Deixa eu ver, cara. Vai, porra. Ah, que bugzera. Tem que botar uma primeira pessoa, é isso? Cadê? Lá. Ah, caralho. O tricolo. Vambora, cara. Já tem um cano de ferro aqui, ó. Pra dar porrada. Bora, cara. Zombies ali na esquerda. Tem que chegar numa cidade, cara. Tem que chegar numa cidade. Vamos ver se eu chego numa cidade aí, cara. Zombies. O que é aquilo lá, cara? Uma árvore. Alguém tava de carro aqui, cara. Será que era o maluco que... Pá. Dono daquele barraco lá, velho. Eu ia ficar meio puto que eu peguei as paradas ali. Não pode ser o mesmo barraco, cara. É o mesmo barraco. Será? Eu não me lembro se é o mesmo barraco. Dirty water. Não, não é o mesmo barraco, cara. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou botar esse empty bottle aqui, ó. Pro maluco. Pra não dizer que eu não sou mal. Ai, filha da puta. Tem alguém vindo aqui. Tá bom dar porrada nesses homens aqui. Aqui tá foda. Ah, filha da puta. Ah, que ótimo. Ah, ali, porrada. Demora horrores de lhe dar porrada. Morra. Oh, zumbi bugzera. E aí, beleza? Beleza isso. Olha só o bug do milênio, cara. Vai, fica aí, filho. Nossa, muito ruim esse troço. Tá. Aê, open collector. Vai, filho. Open collector. Aí, é isso que eu digo assim, ó. O jogo é bacana, tá em alfazera, mas... Eu tenho que... Eu tenho que melhorar algumas coisas, né, velho? Ó. Aê. Opa. Vamos lá. Pegar esses dois caras. Não dá. E se eu botar aqui? Aí dá, né? Fechou. O que eu tenho mais pra frente que fazer, cara? É achar uma mochila, né, velho? A interassess code 1234. Né? O que é isso aqui? Use fornicate. Pra que serve fornicate, galera? Alguém me ajuda aí. Então, tá? Ignition when contains wood or charcoal. Eu tô sangrando, né, velho? Que ótimo. E eu tô aqui tentando fazer isso aqui, né? Ai, ai. Cortar minha camisa. Minha camisa. Tá. Tirar esses caras daqui. Shred. Não dá? Tomar uma co... Ah, tá não, cara. Tô vejando. Tô tentando fazer uma parada louca aqui. Não dá, né? É... Vamos botar esse cara pra cá. Vou botar esse cara pra cá. Esse cara pra cá também. Esse cara aqui, ó. Foi. Agora acho que eu consigo fazer o shred da vida aqui, ó. Foi? Olha, cara. Eu não precisava, velho. Eu tenho milhões, cara. Eu sou um idiota pleno. Nossa, velho. Eu sou muito burro, velho. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Nossa, galera. Eu sou muito tanso. Eu não tinha visto que eu tinha pego lá do maluco 10 milhões de coisa. Danado. Pelo menos eu vou me curar pra caralho agora. Ai, ai. Tá, tem uma casa ali, cara. Finalmente eu achei civilização. Acho que não rola, né? Tem que ficar paradinho, né? É, tem que ficar paradinho. Uns zombies ali. Chegar chegando, galera. Cheguei no Wake Hills Hamlet. Onde é que é isso, cara? Ah, mas eu vou achar mesmo aqui, cara. Wake. Galera, não sei onde é que fica. Ai, ai, ai. Não, velho. Ah, Cacilda. Essa porra de cachorro, viado. Corre. Corre pra casa. Fecha a porta. Ô, filha de uma puta. Agora eu e tu, cara. Vai. Toma, vadio. Toma, cavalo. Ô, filha da puta. Mais uma, mais uma. Mano. Ô, e a puta que paral. É pra foder, né, cara? Porra, cara. Tá cheio de... O que é isso, cara? Vai, 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 vai. Usa, usa, usa. Não, se for mais zumbi, eu tô fudido. Fudeu, fudeu, fudeu. É zumbi, é zumbi. Fecha a porra da porta. Vamos ver se eu... Caralho, cara. Zumbi, é zumbi. Vai, vai, vai. Eu achei uma mochila. Não. Ui, coisa linda. Não tem espaço. É o caralho que eu não tenho espaço. Aqui, rapaz. Tem espaço, é pra caralho. Vem na minha. Tagorizado, eu vou me... Trancar aqui, ó. Aqui não tem nada, né? Deixa eu me curar mais um pouco aqui, velho. Senão não vai dar liga, galera. Tá mais difícil, né, cara? De sobreviver, né, velho. Beleza. Vamos tentar achar as paradas agora. Antibióticos. Multi... Parada. Ah, eu sei que pouco isso daí, cara. Vamos lá. Mais um quarto aqui, cara. Fala que eu acho um... Ah, caralho, cansa. Vamos lá. Uma faca. Isso que é o Beska. Isso aqui eu vou jogar fora. E vou pegar aquela faca lá, velho. Pronto. Vamos, uma camisa aí, velho. Massa. Massa, Danny Boy. Boa, hein. Boa. Crafting. Bora. Vamos, bora. Tamo sobrevivendo, gurizada. Não vou dizer que a gente tá bem. A gente tá fudido, mas... Mas pra ruim também não serve. Caralho. Tá, 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 tá. Por onde que a gente vaza, cara? Por onde que a gente vai vazar? Acho que vai ser por aqui mesmo, cara. Tá lá os homens, ó. Tá, tá. Vem na minha. Vem na minha, tio. Vem na minha que agora eu tenho um machadão aqui pro tio, ó. Isso, fica bem paradinho aí, ó. Isso, filho. Fica paradinho na tua aí. Uh, cara, olha só, velho. Diz que tem uma mochilinha aí dentro, cara. Ah, tá bom. Valeu. Valeu pelo boneco. 40 e... Putz. Tá difícil aqui, velho. Empte, bora. Pra fora esse empte, bora. Pegar essa comida aqui, velho, porque... Se eu tiver a sorte de coletar água e em um lugar, velho, já vai ser um... Porra, cara, eu tô precisando urgentemente de uma mochila, velho. Vai, mochilinha, vai, mochilinha. Nossa, olha só como tá ficando claro, velho. Vai até o zoio, velho. Pô, cara, aqui tem muito recurso, velho. Ih, eu não consigo fazer nada com isso. Uhul! Caralho, um lobo. Olha ali, velho. Olha aquilo ali. Olha isso. O lobo sobe em cima da parada, velho. Tomar no cu, velho. Vai pra fuder o cara, né? O lobo sobe em cima da parada. Vou ver aquela aguinha ali, cara. Se tiver dirt water, pra nem saber, pra beber essa porra toda. Ah, caralho. É, cara, eu vou fazer isso mesmo, cara. Tem um immunity, não sei o que. Stagnant water. Isso que mesmo, velho. Não tem espaço, é o cacete que não tem. Ah, aqui, ó, porra. Foda-se. Posso ficar doente, tô nem aí, velho. Tomar um... Aqui, ó. Pronto. Ô, caralho, a energia é só diminuir. Ai, Deus do céu. Tirar esse lingo daqui também não quero pra porra nenhuma. Antibiótico. Antibiótico. Aí, antibióticozinho foi. Tá travando tudo. Ai, ai, ai. Ai, tá travando. Ô, massa, hein, cara. Ô, cara, era um viado. Que susto da porra, velho. O que é que tem aqui dentro? Cara, como uma mochila faz falta, né, cara? Vocês estão vendo, cara? Parece sacanagem, né, cara? Eu acho que é sacanagem, cara. Só porque eu tô... Só porque eu tô... Olha só, cara. Cuidado de munição também, cara. Parece sacanagem isso, velho. Olha só, velho. No space. Também. Já tô com munição de... Tudo que existe. Não consigo fazer nada. Nada! Isso aqui eu não consigo ver. Não tem nada aqui. Pá. Tcholores. Scrap Shop Flow. Já tô com mil. Scrap Shop Flow. E aqui, tcholores. E aqui, tcholores. Poda ser. Cara, tu susto no vivenho. Eu acho que tu susto no. Não, eu trouxe ali, velho. Tá, beleza. Banzai, viadinho! Vem cá, seu filho da puta. Ok. Galera, acho que eu fui na última casa. Deixa eu ver. Se eu fui? Fui. Fui na última casa. Vou me afastar aqui, cara. E vou desconectar, galera. Vou ter que... Caralho, a porra do urso. Nossa, velho. Não, o urso é muito foda, velho. Vou correr pro outro lado, gurizada. Wake Hills Hamlet. Beleza. Beleza. E é isso aí, galera. Vamos ver se eu consigo aí. Vou dar uma lida aí nos tutoriais. Pra ver certinho como é que o cara faz alguns esquemas da ariranha. Construir parada, tal. Pra ver se eu consigo... É... Eu vou ler um pouco mais aqui, cara. Vou desconectar aqui dentro, cara. E era isso. Isso aí, galera. Um abração. Obrigado por tudo aí. E a gente se fala... Pera aí que eu tenho que tomar uma parada aqui, ó. Aqui. E... Ah, o Ion Code já tomei. Isso aqui, cara. Beleza. Isso aí, galera. A gente se fala e até a próxima.